Bom dia! Ai, não dormi nada! E passei o creme da Nívia, nossa, minha pele amanheceu um bem melhor, bem... Esse aqui, o da latinha, sabe? Esse aqui, ó, minha pele amanheceu bem melhor. Só agora eu vou passar ele agora, porque eu vou pra academia, vou passar o protetor mesmo e outro hidratante. É, vamos ver, vou passar o hidratante, ó, esse aqui. Da Ruby Rose, ó, de sempre. É... Ai, eu não gravei ontem, mas o vídeo já... Que ontem eu saí... Ainda não gravei, não foi? Não, eu não gravei ontem, eu gravei antes de ontem. Ai, nossa, eu espalho assim. Nossa, esse creme da Nívia, ele é muito bom, mas ele é muito bom. Até pra quem tem pele super oleosa, ele é bom. É... Tirar aqui, não... Esperar secar, já vou pegar a troca de roupa. Porque ontem eu também não fui pra academia. Não fui. Quando eu voltar, eu tenho que arrumar um pouquinho aqui as bagunças, né? E é isso, eu vou só arrumar aqui as... Vou botar a roupa, arrumar as baguncinhas. Já falo aqui com vocês, tá? Já tô pronta. Ai, como hoje tá calor, eu vou com essa blusinha mesmo. Que eu não gosto de ir, tipo, mostrando muito não, sabe? Ai, ela cobre mais aqui atrás, ó. Cobre o pão-pão. E... Leg normal. E... Vou lá. Tô com uma leve dor de cabeça. Mas isso de boa, porque eu não dormi direito. Fui dormir, tipo, era... Três e pouca da manhã. Ai, vendo lá os negócios da Luísa Mel, sabe? Que tentaram invadir o lugar que ela tá construindo. Porque ela salvou os animaizinhos e tal. Gente, pessoal, dá pra dar um soco na cara. Dá pra dar um soco. E é isso. Tô indo lá. Já, já eu volto. Agora eu sou 20 pra esses 10. Eu sempre volto meio-dia, por aí. Acabei de tirar em casa. Uh, tô morrida. Mas eu vou mostrar pra vocês... É, eu vou lavar aqui a frente, ó. Sujo de óleo. Fazer a unha hoje, que eu não fiz ontem. Ontem eu não gravei nada. Mas eu vou fazer a unha hoje. E eu tava indo pra academia. Tô morrendo. Porque eu cheguei agora e a minha perna tá, tipo... Só o bagaço da cana chupado. É, então... Eu tava indo pra academia. Aí, eu achei no chão. Essas pastilhas aí. Óbvio que eu não ia deixar lá, né? Vou super decorar alguma coisa. Tipo a leção de vidro, espelho. Tá vendo? Mas, você acha mesmo? Vou decorar alguma coisa. Vou fazer super decorations. Super. Aí, eu peguei e voltei pra casa. Porque tava pesado isso aqui. Voltei pra casa. E depois eu voltei pra academia. E vamos entrar em casa. Deixar meu fone aí. Dane-se. Tô morrendo. Porque eu não dormi muito hoje. Vamos ver como é que... Oi, filha. Cadê seu irmão? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos atrás do seu irmão. Vamos. Seu irmão desceu, foi. Gente, eu tô morrendo de cabeça. Eu não dormi. Quando eu não durmo, fica assim. Olha quem tá aí. Vamos colocar a comidinha. Vamos. Meu filho, minha filha. Deixa eu botar aqui a comida feira. Quem que vai comer? Passar um aspirador. Filha. Ei, ei. Mamãe vai comer pra você. Mas... Muita calma. Pera aí. Ai, meu Deus. Vai comer, vai. Vai comer, meu amor. Ai, como eu tô morrendo. Tô muito cansada. Frango. Aí, eu vou só botar na airfryer pra dar uma esquentadinha. Tem um açaí com ele. 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 chachada. Opa. Colocar um... Gente, eu amo sobrecoxa. Vou colocar uma sobrecoxa. E uma coxa. Ui! Tá caindo as coisas aqui. Aí eu vou cortar um pouquinho só De salada Mas eu vou cortar depois, porque agora eu vou pegar meu açaí E vou tomar O açaí Tá mega congelado Vou nem pôr na vasilha mais Vou levar assim mesmo Vou levar assim mesmo Deixa eu pegar vocês Aqui embaixo eu tenho que pegar hoje pra limpar Ah, e sobre a aveia Que eu mostrei pra vocês Que veio com o bichinho dentro A marca, mandei e-mail pra marca A marca já respondeu E já passei meu endereço pra eles mandarem a reposição Beleza Ai, agora eu vou sentar Tomar um açaí Que minhas pernas tão Que tipo, não aguenta Nossa, meu bracinho sabia também Ó meu bracinho Será que eu já tô forte? Não, não tô ainda não Ai, é isso Tá legal Tá legal Tchau 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 Que danada aí, irmão. Olha a minha cara, mano, toda merlada, mas tomar um remédio, porque eu acordei, mas minha dor tá, tipo, já peguei o remédio pra tomar, e vou tomar um banho, que não tá dando. Tô com muita dor de cabeça, muita dor, tá pior do que quando eu fui dormir, isso acontece geralmente quando eu não durmo, nossa, tá doendo demais, já. Bom, já, aí eu vou tomar um banho agora, e vou descer pra arrumar a cozinha, dobrar uns lençóis que eu tirei, aquelas roupas lá do varal, fazer um monte de coisa, tirar essa maquiagem, já vou tirar agora. Eu uso esse aqui, ó, ai minha cabeça, tá explodindo, esse aqui, chega de lágrimas, lágrimas. E esse rímel que eu usei, ele é aquele da Beauty Big Bang, ele sai em pedaços, só você passar e amolecer, aí ele sai. Ele sai em pedaços, tá vendo, ele não mancha, e daí ele amolece e sai. Vou passar de novo aqui pra vocês verem, é que eu não consigo enxergar com o olho fechado, né, mas ó, ó, tá saindo tudo, ó, em pedaços, tá vendo, acaba que não mancha, é muito bom esse vídeo, né, pena que o meu tá acabando, né, vou escovar os lenços também, porque eu dormi, aí fica com um gostinho ruim, né, com a corda, aí eu já vou escovar. Pronto, ó, eu vou tomar banho, porque geralmente, no banho ela vai tá um pouquinho mais quente, eu não gosto de lavar o rosto no banho, eu lavo depois, depois, ó, saiu tudo, tá vendo, saiu tudo, 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 hoje é dia de esfoliar o rosto também, mas eu vou esfoliar mais tarde. Ai, é isso, eu vou tomar banho, nossa, tá vendo, mas já volto. Então, aí eu vou pintar a unha, aí eu tô em dúvida em qual desses três usar, aí eu peguei esse aqui, que é gelatina de morango, da Dylos, ele é rosinha, mas aí tá meio, tá mais escuro, mais vivo. Esse aqui, é essa cor mesmo, é o da Sandy, é esse da Impala, quem eu sou. Ou esse aqui da Impala, que é o sou de boa, não, de boa, cremoso. Tô em dúvida, aí eu vou pintar agora, porque, olha o estrago que tá essa bagaceira. Eu acho que vou pintar desse aqui, não, tá, eu vou pintar agora, eu já mostro. Ó, pintei, só falta limpar um pouquinho aqui, mas eu usei este aqui, da Dylos, que é o gelatina de morango. E eu passo sempre, que eu não canso de falar pra vocês, é esse da Impala, extra verniz. Ele seca muito mais rápido e dura muito. Aí, eu ganhei a meia-noite, vou tomar um banho já, já. Ai, vou dormir, a Xincar tá aqui do lado. Xincar, ei. Oi, menina. Ela já abriu as pernas. Ai, menina, que bonita que você é, maravilhosa. Aí, só falta eu passar o aspirador lá embaixo amanhã e passar pano. Porque eu já deixei a cozinha limpa, limpei fogão, lavei prato, né, não, choveu, ó. Tá molhado ali. Ei, meu Deus, aí que periquita, gente. Tampa periquita. Não pode mostrar, né, filha, a periquitinha. Cozinha linda. Olha isso. Meu lindinha de mamãe, meu Deus, eu tô fazendo charme, né, você faz charme. Ela tá carinhosa esses dias, porque ela geralmente não é carinhosa. Aí, é isso. Hoje eu não fiz muita coisa, né, porque eu tava morrendo de dor de cabeça. E ali tá caminhando dela. E daí eu não fiz muita coisa, mas eu já melhorei tomei o remédio, tomei o paracetamol. Aí, melhorei. Só assiste no TV e nas rédeas. Sociibis, sociais. Ó, vou agora só lavar o rosto, esfoliar, passar um creme, porque agora eu vou voltar a usar o meu creme da Nivea. E vou dormir, gente. Vou dormir porque já é meia-noite e meia. Eu quero voltar a ler o livro do Game of Thrones, o Guerra dos Tronos, as crônicas de gelo e fogo. Que eu tô na metade. Deixa eu ver, tô olhando ali, ratinho. Hum! Tô na metade. Aí, ó, eu vou fazer as coisas aqui, tomar banho e dormir. Aí eu vou acabar o vlog por aqui, que não teve muita coisa, não teve quase nada, mas gravei, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau!